Antigos egípcios acreditavam que o mundo era um lugar caótico, cheio de forças sobrenaturais. Eles sabiam que a arte e as palavras davam vida e poder às coisas. Esculpidos com imagens de hieróglifos ou silhuetas de deuses, amuletos eram objetos muito pessoais que afastavam perigos e doenças ao mesmo tempo que atraíam sucesso. Alguns amuletos eram temporários, destinados a resolver um problema específico, enquanto outros eram para ser usados no além. Sacerdotes infundiam amuletos com energia mágica durante cerimônias religiosas, imbuindo-os de magia para proteger contra poderes sobrenaturais. Os egípcios mais abastados podiam obter pingentes divinamente ordenados, que ocultavam uma fórmula mágica escrita em um pedaço de papiro. Funcionavam como um feitiço exclusivo, criado para o proprietário. A religião era tão importante para os antigos egípcios que permeava todos os aspectos do seu dia a dia. Como a água era a fonte da vida e tinha o simbolismo de purificar o corpo e a alma, todas as rotinas diárias começavam com abluções. Orações pessoais aos deuses às vezes eram escritas ou faladas, com orações de família sendo passadas de geração a geração. Havia um calendário completo com todos os dias religiosos, tanto bons quanto ruins, ilustrando os rituais diários apropriados. Além de vinho, leite e ungüentos, as oferendas aos deuses iam de pequenos amuletos a estátuas em tamanho real e santuários de família. Durante o período greco-romano, as oferendas aos deuses consistiam em animais mumificados, gatos para Bastet, cães para Nubis e pássaros para Thoth. Considerados mensageiros dos deuses, oráculos ofereciam orientação a todos, independentemente do status social. Ofereciam conselhos cruciais sobre tudo, desde a gestão agrícola diária a decisão de um faraó em iniciar uma guerra. Oráculos eram frequentemente usados para decidir questões legais. Se o acusado rejeitava a decisão de um deus, outro podia ser consultado na esperança de resposta mais favorável. Foram oráculos que guiaram o marinheiro grego Bato à costa da Líbia, onde ele fundou uma colônia conhecida como Sirene. Durante a campanha de Alexandre o Grande pela conquista da Pérsia, ele consultou o oráculo no templo de Amon, no oásis de Siuá, e posteriormente foi ordenado um ser divino. Amo! Amo! Tchau, tchau.